Música Quando a gente se conheceu foi muito engraçado porque a minha mãe me apresentou o amor da minha vida Disse, olha, vem aqui, quero te apresentar um amigo que eu conheci agora E quando eu cheguei lá a gente se viu e se olhou assim naquele momento e se quis Sei lá, como diz né, é meio clichê dizer, rolou uma química, não sei o que, mas foi mais ou menos assim E aí assim a gente ficou conversando com a minha mãe, com as amigas dela e querendo ficar perto um do outro Aí depois ela me deu uma carona de moto, uma distância de 40 metros, mas ela rodou a praça todinha E na hora que a gente pensou que ia sair o beijo, todos os amigos do meu pai estavam lá na frente E no outro dia, eu lembro que ele viajou Aí eu ficava até rindo que ela, a gente não tinha nada, mas ela ligava me cobrando Eu liguei pra ele de noite, cobrando, por que que ele não tinha me ligado, por que que ele não tinha me avisado É, o nosso primeiro beijo ele foi meio que inesperado porque Eu liguei pra ela, aí a gente conversou e marcou o corte do castelo Aí foi lá que aconteceu o primeiro beijo Ele chegou meio tímido, acanhado e aconteceu de uma forma que nem eu, nem ele esperávamos Aí ficamos, conversamos, decidimos continuar né, juntos, aí começamos a morar Aí depois terminamos, aí depois voltamos, aí depois terminamos, aí voltamos de novo E foi no dia 1º de maio, a gente saiu pra jantar, 1º de maio de 2015 E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, nem que você queira, eu não deixo você sair da minha vida mais Eu vi, né, já são 6 anos juntos e a gente resolveu, conversou direito No dia 25 de setembro, horas antes de eu viajar pro Rio a trabalho Ele me pediu noivado e foi lindo Como ela já tinha me dito que ia viajar antes, já tinha mandado fazer as alianças Pegou a medida do dedo dela sem ela saber, aí eu fui pegar as alianças lá na loja E fui na casa dela Ai meu Deus Ele tocou a campainha e eu olhei Ele tava lá embaixo Quando ela desceu, eu tava com as alianças na mão, assim, entre a grade, né, da casa dela Aí disse que ia casar com ele Eu mais chorava, eu nem lembro se eu respondia Se tivesse um ladrão na hora, ele ia me roubar todinho porque ela não aguentou nem abrir o cadeado Foi lindo do jeito dele, eu digo que ele é todo ogrinho, mas foi lindo Eu era uma torcedora muito chata, eu brigava com todo mundo no Facebook, ficava de mal, essas coisas todas Eu, desde criança, sou pai Sandu e vou, tipo, gosto muito, participo e tudo Ela é do contra, porque o Remo só perde mesmo, né, então o torcedor do Remo só pode ser do contra, entendeu, que é só o que resta E aí eu gosto muito de ir no estádio, porque eu ia no estádio com o meu pai e tudo Antes do meu irmão se mudar, eu também ia com ele, o Luiz não quer me levar, porque ele acha que eu não vou saber torcer Se for para ir, repara, eu não vou para a torcida do Remo, e ela não vai para o Paissandu, ela pode até ir, mas se ela for torcer para o Remo, a gente vai apanhar Mas o Remo é o melhor, né, verdade seja dita, ele quer que eu vire o Paissandu Eu nunca vou virar o Paissandu, ele que vire Remo, porque eu que mando mesmo E é isso, o Remo é a minha felicidade Uma palavra que defina a Anatânia, eu acho que é a parceria Porque eu sei que eu posso contar com ela, qualquer coisa, qualquer motivo para qualquer hora E esse é o princípio do casamento, da vida matrimonial Eu sei que a partir disso, não adianta dizer, ah, porque eu amo ela, não sei o que, isso e aquilo Mas se quando ela precisar de mim, eu não puder estar junto, isso não é ser parceiro Então, ela realmente é, para todas as horas e todos os meus amigos A palavra que me resume, Luiz, é força Antes eu me sentia uma pessoa muito frágil em relação a várias outras coisas E por ele ser forte, fazer a nossa relação ficar forte, me fazer forte E ser forte para me mostrar, é uma coisa que me encanta muito dele Assim, é uma coisa que eu busquei muito na nossa relação Que ele me fizesse ter essa força Eu pedia muito para Deus que ele mandasse um homem bom E ele é o meu chão praticamente Ele tem uma força que é praticamente, que me sustenta Ana, espero que depois de todo, todo esse tempo De todas as paradas técnicas, de tudo que a gente viveu Se tenha sido, esteja sendo hoje, esse dia O que você sonhou e o que eu falo por mim Está sendo melhor do que o que eu sempre sonhei É e está sendo a melhor escolha que eu fiz até hoje Já fiz várias, mas a melhor foi essa Que eu sei que a partir de que a gente voltou Eu, graças a Deus, só somei A gente renuncia a várias coisas Mas sempre é, no fundo, apesar de dizer que não Às vezes, mas no fundo eu sei que sempre é por melhor E eu quero dizer obrigado por ter aceito estar aqui comigo hoje Quando eu te digo que a parte da festa Assim, é mais, mais você que é realizando o teu sonho Que por mim te fazia ação e te raspa Mas, eu espero que tenha suprido todas as expectativas Que você tenha gostado E vamos pra frente, que hoje é só o começo Amor, a gente estava sentado ainda há pouco ali E eu te agradeci, né, por tudo Por tu estar realizando o sonho que eu tenho Desde criança E por me amar tanto de uma forma que nunca Ninguém me amou, que eu nunca senti por ninguém E ninguém é substituível, né E tu chegaste na minha vida E fizeste um pouco de papel de pai De irmão E a gente se completa Você me completa Obrigada por fazer uma menina Mimada de 28 anos Se tornar uma mulher de 29 E eu só vou te fazer feliz Porque tu mereces Porque é isso que tu fazes por mim Então, muito obrigada Pela primeira vez me faltam palavras Mas, de coração, obrigada Eu te amo muito Que Deus abençoe a gente Nessa vida nova que está se iniciando Que a gente seja muito feliz E que seja sempre eu, você e Deus Nós três